Gente, tudo bom? Olha o Paulo aqui ao meu lado. Oi, David, bom dia. Tudo bem, bom dia. Estamos aqui na Coelho Lubrificantes. São 26 anos de mercado. Tem história, hein, Paulo? Sim, passa o filme, né, David? É verdade, né? Desde o comecinho, 1994, até hoje, estamos aí. Quanta gente já não passou aqui pela Coelho? Graças a Deus. Já não foi atendida aqui, trazendo o seu carro, ou seja, ele nacional, importado, carro automático, carro com direção elétrica, enfim, todo tipo de carro já passou e continua passando aqui pela Coelho, não só os carros, mas, ó, as motos também. Ou seja, você tem toda a estrutura para vender. Temos óleo para todo tipo de moto, é Yamaha, Suzuki, Honda, óleo 1040 sintético, 1550, que é um óleo que é bem usado, 1030, que é para as motos flex, 2050, que é o carro-chefe com preço bom. Você tem que lembrando que os aplicativos, quem usa moto, motoboy, tem um descontinho. Você que roda muito, aí precisa, vem para cá, como ele falou, tem um descontinho, tem um preço diferenciado, importante para você, meu amigo, que tem aí a sua empresa, você que é taxista, motorista de aplicativo, vem na Coelho Lubrificantes, tem desconto especial e outro, hein, se você não sabe ainda qual é o momento certo para trocar o óleo, o filtro, até mesmo o ar-condicionado, vem até aqui que é importante e eles vão te orientar se está na hora ou não de trocar, tá? Se não precisar, ele fala, ó, não precisa não, fica tranquilo, roda mais um tempo e depois passa aqui, não é isso? Isso, e Davi, sempre a gente lembra que a manutenção, a preventiva, é sempre melhor do que a corretiva, porque a corretiva você gasta duas vezes. Verdade, verdade. Entendeu? Então, palheta, água de radiador, filtro de ar-condicionado, agora esse coronavírus aí, a gente faz a troca do filtro, higienização por dentro, entendeu? É um custo bem baixo, não está... Vale a pena. Vale a pena. Vale muito a pena. E passa aqui, toma um café, vê nível de óleo de câmer, nível de óleo de direção hidráulica, a nível do óleo do motor, antes de fazer uma viagem, verificar a água do radiador, fulido de freio, segurança... Sem dúvida, sem dúvida. E o óleo também, né, verificar o nível do óleo. Verdade, é o que eu quero mostrar aqui, bem do ladinho aqui, ó, também faz parte da Coelho Lubrificantes, a parte onde cuida de carros de carga pesada, não é isso? Sim, aqui a gente atende ônibus, caminhões, caminhões baú, caminhões cavalinho normal, né? Perfeito, perfeito. O carro precisa ter uma altura maior. Então assim, o Coelho fica em Santos, Senador Dantas, número 297. Isso, quase esquina com o Canal 4. Bem próximo aqui o Canal 4, dentro do Canal 4, que é o Senador Afonso do Pena. Afonso do Pena. Agora, com esse momento de pandemia, está com o horário diferenciado. Sim, a gente está trabalhando das 8 às 5. Isso, de segunda a sexta. Isso, de sábado das 8 ao meio-dia. Ao meio-dia. Vem pra cá, Coelho Lubrificantes. Se você não conhece, por favor, venha conhecer, toma um cafezinho sem compromisso. Importante, estão nas redes sociais, Facebook, Instagram. Eu quero te convidar a você ir lá no Google, confere lá, Coelho Lubrificantes, e faça lá a sua pesquisa, inclusive faça a sua avaliação pra você que já é cliente da Coelho. Coelho Troca de Olho em Santos. Telefone em 3227 7621. Aguardando por você. Vem pra cá. Na Coelho.